Então, vamos lá. Aqui nós vamos colocar o vencimento na próxima. Então, nós já temos a variável que é o vencimento F, sempre formatado para você poder mostrar. Depois do vencimento, nós temos a frequência e o arquivo. Então, vem aqui a frequência e o arquivo. O arquivo, aí vai ter a classe de nome também com o pago. O arquivo é o seguinte. Ele, nós vamos inserir aqui, nós vamos ter que ter uma pasta de contas. Pronto, para ficar mais organizado. Lá dentro da pasta de imagem vai ter contas e aqui ele pega foto. Não, porque nós temos o arquivo. Mas isso aqui depois vai mudar, porque quando for um PDF, ele não vai conseguir ser exibido dentro de um MG. Aí nós vamos ter que fazer um tratamento, mas também é algo para ser mostrado e explicado quando já tiver dados. Porque eu nem tenho dados ali, então não tem nem como vocês verem como que isso vai ficar até então. Aqui, quando eu chamar a edição, aí em vez dele passar aqueles campos de membro, nós temos que começar a mexer nisso. Ele tem que passar, então, os campos que nós vamos alterar, que nós vamos editar. Primeiramente, na nossa modal, nós vamos lançar o que aqui? A descrição. Então, aqui, ao invés de nome, é descrição. Nós vamos mudar o fornecedor? É estranho, né? Ele fazer a alteração do fornecedor, mas vamos lá. Vamos deixar ele passando aqui o ID do fornecedor. Porque, às vezes, ele pode ter colocado errado. Então, tranquilo. Depois, o valor da própria conta. Isso é claro que ele vai poder mudar, mas se não tiver a data baixa ainda. A data é... Não, essa data não. Aqui é vencimento. Ele só pode mudar a data de vencimento dela. Ele não vai poder mudar a data que foi cadastrada, né? A data que foi cadastrada já foi pego aí no cadastro. Então, não faz sentido isso. O que mais que ele pode mudar aqui? O usuário que cadastrou, não. O usuário que deu baixa, não. Data de baixa, não. Frequência. Frequência, ele pode mudar. Frequência, que, às vezes, é uma conta que ele pagava todo mês, mas agora não paga mais. Então, ele tem que alterar a frequência. Pago sim ou não? Não, porque isso aqui é só na questão da baixa. O arquivo, ele pode mudar. E é só. Prontinho. Isso aqui já não existe mais. Beleza. Então, são essas as informações que ele vai conseguir editar na edição aqui do registro. Aqui não tem nome. Eu vou colocar a descrição da conta aqui. Aí, nos dados, é mais ou menos a mesma coisa. Só que agora, nos dados, eu quero ver tudo relacionado à conta. Então, nós começamos a mostrar a descrição, o fornecedor. Aliás, aqui já é o nome do fornecedor. Então, é nome for. Depois do nome do fornecedor, vem o valor dela. Aí, também, já quero que ele passe o valor formatado para mim, porque ele só vai mostrar isso em tela. Depois, vem a data que ela foi cadastrada. Também, que é a data formatada. Depois da data formatada aqui do cadastro, vem o vencimento também formatado. Depois do vencimento, usuário que cadastrou. Então, é nome, usuário. Não tem essa variável, não. Então, é usuário, isso, cad. Depois vem o usuário baixa. Depois do usuário baixa, vem a data da baixa. Data baixa, F, que já é a formatada. Depois vem a frequência dessa conta. Depois vem se ela está paga ou não. Depois vem o arquivo. E depois vem... Não, só isso. Então, perfeito. Esses são os dados que nós vamos passar. Não tem observações. E tem o mudar status. Mas o mudar status vai ser um pouquinho diferente agora. Porque ele vai dar a baixa na conta. Então, aqui eu vou chamar de baixa. Ele vai dar a baixa nela. E aqui ele passa o ID e pode passar a descrição. Pronto. São as duas opções aqui que nós vamos ter. Aqui no título vai ser... Dar baixa na conta. O ícone... Pode ser um cheque... Square. É BI cheque square. Não, acho que é BI cheque só. Depois eu vejo. Eu vejo um ícone aqui para ele. E a classe aqui vai ser um text. Success. Beleza. Por enquanto não dá para ver porque nós não temos nenhuma informação ainda na tabela. Próxima aula é começar a mexer na modal. Vai ser um pouco trabalhoso porque existem muitos campos aí para nós podermos exibir... Exibir não. É inserir essa conta. E aí É inserir essa conta. O que é isso?